Presidente, eu acho que o erro da sessão de hoje é o governo botar muitos projetos bons num único dia, que a gente não vai conseguir divulgar para a população. Eu acho que é algo que a gente poderia estar aproveitando, inclusive projetos que devolveriam a popularidade para o prefeito Adiló. E por que eu digo isso, colegas? Se a gente pegar esse projeto que nós lemos em primeira discussão agora sobre educação, olha, enquanto a Justiça estava oficializando o município, o município já tinha planos de construção de escolas, que é o caso da PPP, a gente já estava pensando a frente da Justiça para a construção e de uma forma moderna. Se a gente for pensar no projeto do turismo que nós aprovamos hoje, do desconto do IPTU, esse outro do fundo e demais projetos, a gente poderia ficar um mês aprovando aqui Caxias do Sul, sendo referência em projetos aprovados. Este, colegas vereadores, eu chamo a atenção para todos os colegas, é um projeto que não é do Executivo, do Prefeito, mas ele é um projeto que a Prefeitura mandou para a Câmara, que foi construído junto com a comunidade, que foi ouvida a comunidade. E qual comunidade? O Conselho Municipal do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso e também a Coordenadoria Municipal do Idoso e os vereadores dessa Casa. E eu falo isso e fico feliz por ter assumido nessa manhã, novamente, a Comissão da Pessoa Idosa, a presidência, e está relatando este projeto. Com comitante os 100 mil reais que a gente conseguiu de emenda parlamentar. Hoje nós tivemos aqui também a presença das duas instituições de LPIs, tanto o Lar da Velhice e o Recanto da Compaixão. Só que nós temos que evitar que esses idosos cheguem às LPIs. E como que nós vamos fazer? É cuidando lá na base, no seu núcleo familiar, no seu território, aonde as pessoas têm o pertencimento. Porque muitas vezes as pessoas não precisam sair do seu núcleo, ir para um espaço desse e sofrer. E às vezes vinha óbito em poucos dias, meses, né? Então este projeto o que quer? Tem recursos sobrando, vamos dizer assim, não é que está sobrando, mas tem recursos importantes no Fundo Municipal do Idoso. E Caxias do Sul está na vanguarda. Nós seremos exemplos para outros municípios do Brasil. Por quê? Porque não existe lugar nenhum. É uma experiência, vereador Felipe, como tem vereadora Marisol, a senhora que trata a questão da adoção, enfim, e Caxias do Sul ganhou selo de primeira infância melhor, então nós somos referência. É como se fosse também o cuidado subsidiado da criança, que é a guarda subsidiada. Recebe um valor para a criança, ao invés de sair do seu núcleo familiar, possa estabelecer um vínculo na sua UBS, nos grupos de apoio, clubes de mães, na igreja, sem precisar do asilamento. Então é importante a gente doar para o fundo do idoso e é importante também a gente garantir que essas pessoas que realmente não têm condições por abandono, por extrema negligência, possam ir para um local seguro, confortável, que são as LPI's. Então este projeto aqui é um projeto feito e constituído por várias mãos, pessoas da saúde, da Fundação de Assistência Social, de vários setores da comunidade, eu quero parabenizar a presidência do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal do Idoso, a Câmara de Vereadores, o Executivo por ter esse entendimento, a PGM, enfim, Coordenadoria do Idoso, todas essas pessoas que doaram o seu tempo para pensar e elaborar esse projeto e vim aqui. Lamento que a gente está aprovando excelentes projetos e muitos projetos que a gente vai atordoar a cabeça do pessoal da empresa, que nós não sabemos nem qual eles vão divulgar. Mas eu espero que esse projeto seja amplamente divulgado, porque Caxias do Sul será referência nacional na questão do cuidado do idoso lá na... e o que a gente defende muito, o que a gente defende muito na atenção primária. Obrigado. Encerrada a primeira discussão.